Olá, internautas! Está começando mais um VJ em Furo Dia, estreando um quadro novo. Hã? É a canção surpresa. Exatamente. Eu vou ligar pra alguém. E atenção, atenção, porque esse alguém pode ser você. Pode ser você. Vamos lá, porque eu vou procurar aqui na minha lista. Deixa eu escolher um internauta que sempre participa do VJ por um dia. Vamos lá. Já escolhi o seu poder. Alô! Quem está falando? Você estava falando agora, mas quem está falando agora sou eu. É o Ludovico. Ludovico! Quem está falando? Ô, Ludovico, aqui é a VJ. Ô, Félia! E você está ao vivo no VJ por um dia. Mas hoje tem uma coisinha diferente. É, porque você está participando do quadro Canção Surpresa. Gente, olha, eu estou realmente surpreso. Como é que funciona esse quadro da Canção Surpresa, hein? Você foi sorteado e eu vou tocar uma canção escolhida por mim para você. Bem, eu vou rodar agora. Está preparado? Eu espero que você goste. Vamos lá? Eu gostei da surpresa, viu? Muito obrigado. Eu vou ouvir com todo carinho, viu? VJ, eu sou seu fã. Eu sou seu fã. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu espero que você goste. Depois que você assistir o videoclipe, você entra em contato com nossas redes sociais para dizer se você gostou. Está combinado? Beleza. Com certeza. Olha, muito obrigado e tchau, 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 tchau. Então vamos lá, rodando essa linda música. Tadã. E agora, marinheiro, encosta o barco. Ufa. Marinheiro, encosta o barco e a morena quer embarcar. Ia, ia, eu não sou daqui, eu não sou dali, eu sou do Pará. Ia, ia, eu não sou daqui, eu não sou dali, eu sou do Pará. A maré que enche e vaza, deixa a praia descoberta. Vai-se um amor e vem outro, ia, ia, nunca vi coisa tão certa. Vai-se um amor e vem outro, ia, ia, nunca vi coisa tão certa. Marinheiro, encosta o barco que a morena quer embarcar. Ia, ia, eu não sou daqui, eu não sou dali, eu sou do Pará. Ia, ia, eu não sou daqui, eu não sou dali, eu sou do Pará. Quem me dera, 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 quem me dera só pra mim. Receber do meu amor, oh, ia, ia, um galinho de jasmin. Receber do meu amor, oh, ia, ia, um galinho de jasmin. Marinheiro, encosta o barco que a morena quer embarcar. Ia, ia, eu não sou daqui, eu não sou dali, eu sou do Pará. Ia, ia, eu não sou daqui, eu não sou dali, eu sou do Pará. Quem me dera a tua mão, para eu dar um aperto nela. Para ver se ainda está, oh, ia, ia, como de primeiro era. Para ver se ainda está, oh, ia, ia, como de primeiro era. Marinheiro, encosta o barco que a morena quer embarcar. Ia, ia, eu não sou daqui, eu não sou dali, eu sou do Pará. Ia, ia, eu não sou daqui, eu não sou dali, eu sou do Pará. E você que está em casa, passe a mão em seus cabelos. Que do céu é bem caindo, ia, ia, dois pinguim de água de cheiro. Que do céu é bem caindo, ia, dois pinguim de água de cheiro. Marinheiro, encosta o barco que a morena quer embarcar. Ia, ia, eu não sou daqui, eu não sou dali, eu sou do Pará. Ia, ia, eu não sou daqui, eu não sou dali, eu sou do Pará.